Olá, em todo o país cerca de 20 mil famílias recebem o acompanhamento prioritário do programa Bolsa Família. Ele é destinado a quem enfrenta algum tipo de problema para cumprir as contrapartidas do programa, como a frequência escolar das crianças. No NBR Entrevista, vamos conversar com Daniel Chimenez, diretor do Departamento de Condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu agradeço a oportunidade de estarmos conversando sobre esse tema tão importante do Bolsa Família. Bom, vamos começar então, fazendo um balanço geral do programa. Quantas famílias são atendidas hoje? Hoje no Bolsa Família são quase 14 milhões de famílias dentro do programa e na ação de condicionalidades, que é uma ação importante de reforço das ações de saúde e educação para estas famílias, são quase 18 milhões de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos acompanhados regularmente a cada bimestre, com relatórios que chegam nestes períodos regulares e na saúde, quase 10 milhões, por volta de 10 milhões de famílias que são acompanhadas semestralmente. Dentro do universo total de beneficiários, o que esse número significa? Nós temos alguns grupos de acompanhamento. Então, as famílias que descumprem condicionalidades, nem todas elas significam uma situação de alerta, de alguma grave situação de vulnerabilidade. Nós temos um universo de aproximadamente 400 mil famílias que apresentam descumprimento de condicionalidades, com algum efeito, seja uma advertência, um bloqueio, uma suspensão. Mas, deste grupo, nós temos uma preocupação principal com aquelas que estão muito tempo na situação mais grave de algum descumprimento de condicionalidades, por alguma situação de vulnerabilidade mais acentuada, chegando na fase de suspensão. Então, essas 20 mil famílias são aquelas que estão já há bastante tempo na situação de suspensão, descumprindo condicionalidades reiteradamente e que nós temos que ter uma preocupação mais especial, não exclusiva, mas mais especial, do poder público da área da assistência social com apoio da saúde e da educação, para que essas famílias permaneçam no programa, não venham a ser canceladas. É uma responsabilidade também do poder público, não somente das famílias. Bom, vamos relembrar, então, quais são as condicionalidades? Nós temos na educação a frequência escolar para as crianças de 6 a 15 anos, 85% de frequência escolar mensal e para os adolescentes de 16 a 17 anos, 75% de frequência escolar mensal. Isto é monitorado, acompanhado cada mês, os relatórios bimestrais são enviados para o controle do Ministério da Educação e do Ministério do Desenvolvimento Social. Na área da saúde, a vacinação das crianças de 0 a 7 anos, o calendário vacinal, a questão do acompanhamento das agendas de pré-natal das mulheres gestantes, o calendário pré-natal das mulheres gestantes e o acompanhamento nutricional das crianças e das mulheres deste grupo de acompanhamento. Agora, por que essas famílias deixam de cumprir essas contrapartidas? O que vocês observam? É uma situação, às vezes, atípica, que ocorreu na situação familiar, na dificuldade da criança por algum motivo muito específico de ir para a escola em algum momento pontual, mas logo aquilo se resolve. Mas quando ocorre uma situação reiterada de descumprimento de condicionalidades, é porque essa família está passando por sérios problemas sociais, econômicos e é necessário que o poder público, em especial pela área da assistência social, esteja próximo a essa família. Nenhuma família deseja por si mesma que uma criança deixe de frequentar a escola ou que deixe de cumprir um calendário de vacinação ou que deixe de cumprir um calendário de pré-natal para gestante. Então, é um sinal, é um alerta para que o poder público chegue perto dessas famílias e faça o acompanhamento. Como é que vocês descobrem isso? Como é que essa informação chega até vocês? Nós temos no acompanhamento das condicionalidades o registro de cada uma das famílias, o registro nominal. É um sistema fantástico que o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, com acompanhamento e apoio do MDS, realiza em todo o Brasil, com um forte envolvimento das gestões municipais e estaduais, que faz com que a gente tenha informação nominal de cada família. Então, a cada bimestre na educação ou a cada semestre na saúde, nós sabemos, cada família, seu endereço, como é que está o acompanhamento das condicionalidades. Se existe um descumprimento, existe um motivo para ser registrado nos sistemas, motivos socioeconômicos relacionados a diversas situações que a família pode estar enfrentando. Uma lista enorme de motivos. Falta de emprego, por exemplo. É, dificuldades econômicas, cuidar de criança pequena, problema de saúde, problema de violência doméstica, inclusive, problema de deslocamento por conta da ausência de transporte escolar, situações relacionadas a problemas no ambiente escolar, às vezes a criança está com problemas lá em casa. Então, tem uma lista muito grande de motivos que dá condições como uma hipótese inicial para que a área da assistência com a educação ou com a saúde possa conversar com a família e enxergar o que esteja acontecendo. E aí acontece que muitas dessas famílias precisam de um tempo de acompanhamento. Elas não mudam de uma hora para outra de uma situação crítica de vulnerabilidade, né? Por conta dessas questões mais complexas que envolvem o ambiente econômico, social e comunitário dessas famílias, quando elas passam a descumprir reiteradamente as condicionalidades. Por isso que a assistência social tem que estar junto, né? E aí, nesse caso, vocês vão até a família? Até a família, né? Cada CRAS, o Centro de Referências de Assistência Social, os CREAS de cada município, recebe a lista territorializada de quais famílias estão nessa situação crítica. Existe o sistema de condicionalidades, o SICOM, que permite uma depuração, né? Um detalhamento de quais famílias e aonde estão nesta situação mais crítica de descumprimento de condicionalidades. Estas famílias são territorializadas, os CRAS recebem essas informações regularmente e é possível iniciar um trabalho. E a gente quer que esse número aumente mais, né? Do que 20 mil, porque nós temos sim mais famílias que apresentam situações reiteradas de descumprimento. E, como eu falei no início, a condicionalidade não é só uma responsabilidade da família, também do poder público. Ambos os lados têm que estar juntos para resolver essas situações críticas que impedem o acesso a um serviço básico de saúde e educação. Tem que ser uma preocupação também do poder público. Então, essa territorialização é fundamental para que a assistência converse com a educação, converse com a saúde e, de uma forma conjugada, possam tentar resolver o problema. E, geralmente, esse acompanhamento tem tido resultados positivos, né? As famílias demoram um tempinho, mas voltam aí a cumprir com esse compromisso, né? De levar a criança à escola, de manter a academia em dia, de vacinação. Quando entra esse trabalho do poder público para estar junto com as famílias, pode demorar um pouco, mas elas retornam aos serviços, né? Porque, na verdade, você está enfrentando algum problema. Seja alguma necessidade de um apoio do ambiente familiar, alguma questão de doença, alguma necessidade de acompanhamento de uma criança que está com doença, ou de uma situação de droga, uma situação de violência naquele ambiente. E, certamente, a atuação do poder público faz diferença, né? Essas famílias precisam do poder público, né? E chegar junto é fundamental para que essas situações possam ser enfrentadas e se retome a um caminho desejável de regularidade no acesso ao serviço de educação e saúde. Faz enorme diferença. Pode demorar um pouco, mas faz enorme diferença, né? Então, o foco é sempre ajudar e não punir. Exatamente. Inclusive, no sistema de condicionalidades, existe também um mecanismo importante que a área da assistência social pode efetivar, né? Nesse acompanhamento, que é a interrupção dos efeitos negativos da renda. Porque, quando você está em suspensão, né? Você tem a interrupção da renda, né? Então, você pode adotar um mecanismo de interrupção temporária dos efeitos da renda para proteger a segurança de renda da família. Imagina, uma família que tem o recebimento do Bolsa Família mensalmente por conta do descumprimento, que já está numa situação crítica por alguma situação grave de vulnerabilidade, de ainda ter que interromper a renda, né? Então, é as duas questões juntas. A segurança de renda através do apoio no SICOM interrompendo essa interrupção da renda, né? Como também a área sócio-assistencial tentando resolver o problema. Para que atinjamos o mesmo objetivo da família do poder público, que é cumprir regularmente as aulas, estar presente nas aulas, sem falta, cumprir a vacinação, cumprir o calendário pré-natal, o que é bom para todos, para a família, poder público e para o país. Por isso que tem que ser uma ação conjugada, não é só uma responsabilidade da família. É uma atuação conjugada que interessa a todos. E então, digamos que a suspensão do benefício é o último recurso? É o último, né? Porque nós modificamos, na nossa atual gestão da Secretaria do Bolsa Família, a portaria de condicionalidades. Porque a mudança da portaria de condicionalidades, 12 de dezembro de 2012, ela aponta para uma questão fundamental, que é nenhuma família, a partir de dezembro de 2012, nenhuma família pode mais ser cancelada do programa Bolsa Família, ponto de cumprimento de condicionalidades, sem que antes ela passe para o acompanhamento de até 12 meses da área sócio-assistencial. Com registro no SICOM, com registro no módulo de acompanhamento familiar no SICOM, para que haja essa pactuação. Ou seja, tudo bem, a família está descumprindo, está tendo problemas, vamos fazer o acompanhamento. Vamos investigar o porquê, né? Vamos investigar. Só em casos mais graves, a ponto de não haver condições realmente, essa família não está tendo condições de acompanhar, pode-se pensar na situação mais extrema de cancelamento. Mas a filosofia toda do programa hoje em dia, com relação a descondicionalidades, é fazer com que na suspensão seja o ato extremo final, que consiga voltar. E somente casos de muita exceção venham a ser cancelados por causa do descumprimento de condicionalidades. Enfim, esse acompanhamento, esse olhar atento a essas famílias, faz aí um diferencial desse programa em relação a outros semelhantes? Faz, nossa, isso é uma pergunta importante, porque o programa Bolsa Família não é só transferência de renda, é extremamente importante, obviamente, mas é também um olhar especial para o acesso aos serviços. Acesso aos serviços para essas famílias. O enfrentamento da pobreza não se dá somente pela renda. A pobreza tem uma situação multidimensional. Seja porque, através, por exemplo, da educação, essas crianças poderão, certamente, quando se tornarem adultas, se elas tiverem concluído o ensino médio, realizado todo o percurso da educação básica, muito provavelmente terão um futuro bem melhor do que os pais, analfabetos. Os adultos do Bolsa Família, gerações de 40, 50 anos, 60 anos de idade, na sua grande maioria, são adultos analfabetos. E essas crianças não terão esse perfil mais. Terão um perfil... Pela primeira vez, uma geração de crianças mais pobres está conseguindo cumprir um ciclo de educação básica que seus familiares não tiveram. E isso o Bolsa Família ajuda muito. Claro que a política educacional como um todo favorece, mas essa ação focalizada, especial, do Bolsa Família, que agrega saúde, educação e assistência social, além da renda, conforme a sua pergunta, faz uma diferença fundamental para caracterizar um amplo espectro de apoio do poder público para essas famílias ajudando a resolver esses problemas sociais. Bom, o programa Bolsa Família recebeu muitas críticas quando ele foi lançado e até hoje também tem muita gente que, enfim, critica essa política. Que balanço que a gente pode fazer do programa até agora, desde que ele foi lançado até os dias atuais? Na verdade, eu diria até que nós temos uma avaliação muito mais positiva, de forma geral, do que negativa, seja dos diversos setores. Seja por conta de estudos diversos que apontam os efeitos muito positivos do programa, ou seja, por uma compreensão da sociedade de que, de fato, o Bolsa Família é importante não só para as famílias, como é importante para o Brasil. Ajuda a movimentar a economia, ajuda a reduzir fortemente a desigualdade extrema, a pobreza, a possibilidade para uma frequência escola bem diferenciada do que era antes. Então, os efeitos são positivos não só por conta da redução da desigualdade, diminuição da pobreza, extrema pobreza, como permite um país mais solidário, mais equilibrado. Ainda estamos longe do que desejamos, uma sociedade socialmente muito mais justa do que nós temos hoje. Mas o que temos hoje é melhor do que eram uns 20 anos atrás, 30 anos atrás. A gente sempre quer o melhor. Nunca estamos satisfeitos, obviamente, com um país que tem um histórico de desigualdade, de pobreza, de escravidão, como o Brasil teve. Mas o que foi conquistado nos últimos 10 anos com o Bolsa Família dá um equilíbrio muito maior para a sociedade. Uma possibilidade de que pessoas possam estar mais inseridas no mercado de trabalho, possam estar mais inseridas na renda, na economia e no acesso a serviços, que é o que a condicionalidade, a ação de condicionalidade busca trazer. Então, o efeito é bastante positivo para as famílias e para o país. E quais são as metas para 2014? No que se refere às condicionalidades, a gente quer cada vez mais que a ação da assistência social possa estar mais perto do acompanhamento das famílias. A área da assistência social é mais recente, mais nova do que saúde e educação. O acompanhamento do sistema de condicionalidade do SICOM pela nova portaria advém do final de 2012. Então, os números, a gente deseja, inclusive, que possamos ter cada vez mais assistência social acompanhando mais famílias. Possamos ter mais famílias acompanhadas, porque a gente tem a noção de que as vulnerabilidades estão sendo mais monitoradas. Queremos continuar mantendo os altos percentuais de retorno da informação de educação. Queremos que as famílias, os municípios que estejam aqui acompanhando a entrevista, estejam atentos para os prazos que nós teremos em 2014, bimestrais da educação, semestrais da saúde, para que continuem elevados, aumente sempre um pouco mais no seu município. A quantidade de famílias que estão com informações registradas, isso é muito bom. Não só para o município, para as famílias, como para o resultado geral de educação e saúde. E continuar com essa política cada vez mais bem focalizada de transferência de renda que já atinge aproximadamente 14 milhões em todo o Brasil. Está certo, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Outras informações então no site do MDS. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.